O senhor da Capoeira que trouxe moradores lá dos condomínios da Caixa do Lagoa Azul para que na Câmara pudesse expor a situação difícil que eles estão passando e procurar um responsável pelos problemas que eles estão enfrentando lá. É importante que você trague esse pessoal aqui para que vocês vereadores possam buscar ajuda nesse sentido. É verdade, meu amigo Gonçalves. Eu quero saudar a todos e dizer que esse problema já vem se arrastando há muito tempo e fui procurar Ministério Público, foi batido em várias portas e por várias vezes encontrei umas portas fechadas e queremos só respostas, queremos saber a quem devemos procurar para resolver aqueles problemas da Caixa. Sou conhecedor da insegurança, da drenagem que não presta, rachadura no esprego. É um constante abandono. Cai o muro. A construtora se omite da sua responsabilidade. A Caixa Econômica ninguém consegue um contato com ela. A Prefeitura diz que são responsabilidade da construtora e na verdade ali é um condomínio fechado que tem que ter um conjunto de pessoas, um síndico responsável por aquilo. Então, a gente está convocando aqui hoje um representante da Caixa Econômica, através do presidente da casa, Juarez, para que venha até a casa do professor Agri Pindelmeida para se colocar. A gente só quer saber quem são os verdadeiros responsáveis para a gente até poder se dirigir a essas pessoas em busca da solução para aqueles problemas. Hoje a situação está insustentável. Os moradores daquele conjunto residencial estão vivendo em situação de abandono. É só qualquer cidadão se dirigir até lá vai ver. A drenagem obstruída, a fezes espalhadas pelos cantos, as rachaduras, o muro caído, a insegurança é constante. Aquilo que parecia ser um sonho, hoje se transformou em um pesadelo. Eu acho que é justo o pedido desse povo ser atendido, porque o que eles querem é nada mais. E é justo o pedido deles saber a quem se dirigir para resolver aqueles problemas. A Caixa Econômica tem apartamentos ali que, se você atrasar uma mensalidade, chega uma cobrança logo. E tem outros apartamentos que nunca pagaram, porque a Caixa não se dispõe até... Teve gente que se dirigiu a Caixa para pagar e a Caixa não quer receber. Eu queria entender qual é esse pré-requisito para esse pagamento. A gente quer saber a quem recorrer para resolver os problemas. Então, acho que o primeiro passo foi esse, foi dado. É convocar um representante da Caixa Econômica para cada professor Agrippino de Almeida para prestar uma satisfação a esse povo e eu estou ao lado deles. Então, em busca de resposta. Eu acho que melhor do que eu, para falar da situação que vive aquele pessoal, é o meu amigo José, a dona Zineide, que são moradores. O Vanderlei, que é um guerreiro, já tem tanto áudio gravado com o representante da Caixa que ele já perdeu a conta. Então, eu acho que o José vai colocar melhor do que eu. Paulo, você cancelou o forró do Pissarro depois de 18 anos. Meu amigo Gonçalves, isso aí, para mim, foi uma decisão que, talvez difícil, mas que tinha que ser tomada. Acho que esse ano eu estaria homenageando Júlio da Vassoura, o senhor Rando Pissarro. Uma pessoa que, posso dizer, que é um baluarte no bairro do Enércio. Um dos fundadores lá ali, porque, na verdade, quem fundou a associação foi o senhor Damião. Outra pessoa que eu tenho mais autoestima. Mas o senhor Júlio vem me acompanhando desde o início ali naquela associação. Ele, eu posso dizer, que deu aquela contribuição. Hoje, a maior homenagem que eu posso fazer é o senhor Júlio da Vassoura, em virtude da situação que ele se encontra, muito difícil a situação que ele está hoje atravessando, é cancelar a festa. Ele ia ser homenageado nos três dias de festa, mas eu acho que a maior homenagem é cancelar a festa. O senhor Júlio está atravessando um momento difícil, e eu vou pedir a cada morador, a cada amigo que conhece o senhor Júlio, o povo de Limoeiro, que sabe da boa índole, do cidadão que é Júlio da Vassoura, que ao invés de festa, orem. Eu acredito que a festa vai ter, a sua hora vai ser feita. Hoje eu peço a oração para que, em um dia, o mais próximo possível, o senhor Júlio se recupere. Aí sim, nós vamos ter motivo para fazer festa, fazer um momento festivo. O meu amigo Júlio ao meu lado, hoje eu prefiro cancelar a festa, fazer as minhas orações e pedir aos amigos que olhem, para que o senhor Júlio se recupere. Ele está atravessando a fase difícil, e eu acho que não é momento de festa. Então, foi cancelado um momento que é realizado por 18 anos. O senhor Júlio do Pissarro é uma tradição no nosso município. São 18 anos de festa, mas que esse ano não vai existir, não vai acontecer. Por esse motivo, a gente se encontra triste, não é motivo para fazer festa. Três dias de festa, no bairro Júlio da Vassoura doente. Não vai ter a festa. Eu me desculpo com os amigos, e vou mais uma vez pedir, ao invés de festa, oração para o amigo Júlio da Vassoura.